Galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de mais summer car, é isso mesmo galera Quem viu aí o último vídeo, a gente tentou montar uma parte do motor Só que como vocês estão vendo, só tem um leite na geladeira Eu vou ter que ir lá fazer compra de novo galera Toda vez que eu saio de casa, acontece alguma merda É complicado demais mano Mas vamos embora, eu deixei tudo aberto aqui pra dormir Olha pra você ver, o motor tá aqui sendo montado Falta mais um pouquinho né, e tal Então não dá tempo de comprar porque não tem nada pra comer na geladeira Então a gente vai dar aquele rolezinho top, entendeu? E vamos lá fazer as compras, demorou? Vamos abrir aqui, aí eu querendo apertar o F pra abrir Que isso mano, entra aí filhote Aí entrou Fecha a porta Beleza Fechamos a porta Bora, bora ligar o bicho Agora sim Puxar o freio de mão Vamos devagarzinho né galera Porque toda vez que eu saio com esse carro Acontece algum B.O. mano Toda vez que eu saio com ele Tem que acontecer alguma coisa Entendeu? E eu tô meio calejado com isso Vamos, vambora Direção do bicho é dura pra porra Vamos, vambora Meu Deus, não tem freio não, tá? Vambora Eita, mano, morreu, velho Que feio Vambora E a gasolina tá quase acabando, galera Meu Deus do céu, velho Será que dá tempo de chegar lá? Eu acho que não vai dar tempo, não, viu? Nossa, se a gente ficar na rua, tô na bosta Vai ter que vir andando isso aqui tudo, né? Tô achando que a vanzinha é de rali, cês tão percebendo, né? Meu Deus do céu, mano Andar mais devagar Porque eu quero chegar lá inteiro, mano Ó, tem uma aguinha aqui Um riozinho Vai passando Ó, mano Ela ficou pesada Demais Tchau, tchau 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 Jesus toma conta, mano Veio bem que tá saindo, já dá Daqui porque Tem ninguém vindo, vambora Tem ninguém vindo, vambora Assim que ir, fazer a compra rapidinho Eu acho que vou ter que comer alguma coisa lá No meio do caminho Tabuloso Vou jogar uma quartinha Graças a Deus pelo que eu estou vendo aqui Parece que não vai ter polícia Né Aí eu Rapaz, a bicha já está dando a rabiada Chegando na vendinha Vamos abastecer a vanzinha primeiro, mano Nossa, a vanzinha é mó doideira, véi Que bom que deu tempo de chegar com a vanzinha Vamos abrir aqui Bora, meu filho Bora abastecer a bicha Cadê? É esse aqui Não, é diesel Deixa eu abrir a tampa aqui Vamos tirar aqui a rua Beleza Eu vou encher só um pouco, mano Porque o dinheiro está sky Aí vai ter que trabalhar ainda Vai ter que fazer um tanto de coisa Botar um meio tanque, né galera Que aí dá pra ir e voltar de boa Tá bom Tá bom Fechar Vou parar a vanzinha lá na frente Não, vou deixar a van aqui mesmo Ah, você está brincando que essa jossa está trancada, mano Poxa Mas eu vim cedo demais então, hein Oba O carro desse cara está maneiro, hein De boa mesmo, o carro está top Agora eu não sei Que hora que abre essa parada, mano A gente precisa resolver os B.O. Está amanhecendo, mano Tem que ficar esperando a merda desse cara abrir, velho Vou rompar essa porra Daqui a pouco Puxa vida Agora é oito e vinte Puxa vida, viu, mano Vamos esperar então, né Boa vontade desse filho da mãe Abrir logo esse troço Está foda Dois mil anos depois É, galera Voltamos aqui Vamos ver se abriu o boteco Ainda não abriu, mano E pelo que eu estou vendo Está escurecendo, mano Fudeu, velho Está escurecendo O que que vai acontecer, mano? Não, eu já estou esperando Já tem uns 40 minutos E está escurecendo Salsicha Esse cara só vende salsicha, mano E vodka É, o trem é bom, né Eu bem que podia levar uma dessa, hein Se eu levo uma dessa Vambora Ass theater Ai que realizado Direito Estou Listal At Marta Passada Estou 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 Eu acho que dá pra chegar em casa mano, nós vamos levar essa parada aqui que nós vamos chegar lá em casa, mas volta depois, vambora, pelo menos a gente abasteceu a vãzinha, ou vou ter que fazer, vou ter que comprar de novo, velho, eu tava bem achando que tava, era amanhecendo, mano, vambora. Então, vamos lá. Ah, e você, que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft, não esqueça de marcar essa caixinha. Tamo junto!